É, o tempo parece que não tá muito favorável não. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia de bater aquela roda. Entrando futebol agora, acho que é 49 da madrugada, cansada, hein, mano? Cê é louco, mano. Não dá não. O negócio de jogar bola de segunda-feira é tenso, velho. E agora? Pra ir trabalhar. Tô só o que suco, viu? Tô zoado, mano. Tô cansado. Fazer o quê, né? Tudo pelo amor ao esporte. Conflitos existenciais tomam conta da minha cabeça. De onde eu vi e quem sou? Porque estou aqui e pra onde vou. Sério, cê precisa muito ver isso. São coisas como essas que fazem a internet ser tão foda, assim. E eu amo a tanta internet. Se liga. Arroz, feijão e batata. O que falta? O que falta? A minha rola, batendo na sua cara. Batendo na sua cara. Uêêêê, da sua cara. A minha rola, batendo na sua cara. E esse foi o vídeo da semana Espero que você tenha curtido Se você gostou mesmo, deixe uma curtida aí Se inscreva no canal Deixe um comentário que adora de comentário E é nóis, mano, até semana que vem Valeu E até a próxima